Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais um vídeo no meu canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, caiu aqui pela primeira vez, meu nome é Tiago Pereira, sou auditor da Receita Federal e treinador emocional e treinador especialista em aprendizagem acelerada, em aprendizagem de alta performance, para que você, de fato, aprenda a aprender e aprenda a usar o teu cérebro, o teu corpo, a tua fisiologia, as tuas emoções, a sua própria vida, o tempo que você tem disponível para aprender mais e melhor. Então, se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, que são quase que diários, deixa o teu like desde já e depois coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se você tem alguma pergunta para mim. Eu quero falar com você um pouquinho hoje sobre como que você aprende mais em menos tempo e se cansando menos. Como é que você consegue manter uma rotina de estudo em alta performance, aprendendo mais, utilizando melhor o seu tempo, utilizando melhor as potencialidades do teu cérebro e gastando menos energia, se cansando menos. Fica comigo até o final, que vão ser muitas dicas poderosas aqui, que se você aplicar na sua rotina, eu garanto para você que os teus estudos a partir de hoje serão completamente diferentes. Primeira coisa que você tem que entender para ter em mente que estudar mais e se cansar cada vez menos é você criar resistência. Da mesma forma que você cria resistência quando você começa uma atividade física, quando você começa uma academia, começa a jogar tênis, começa a fazer natação, começa a praticar corrida, tudo é treino e treino é tudo. É o que eu sempre digo. Quanto mais você treinar, mais fácil e melhor você vai ficar naquilo. E você nunca foi treinado e você nunca treinou, provavelmente, os estudos da forma correta. Estudar, ler, ter esse momento de foco, de concentração, não é algo natural para a gente. A gente não nasce sabendo ler, não nasce sabendo estudar. Diferente de andar, que você aprende naturalmente, diferente de falar, diferente de ouvir, que é algo natural. O aprendizado, ele não é natural. Ele é uma habilidade que precisa ser desenvolvida e treinada consistentemente. Ou então você vai realmente perder essa habilidade, ou não perder, você não vai deixar de saber ler, mas você vai ficar ruim na leitura, você vai ficar com atraso na leitura, com vícios na leitura, e isso vai prejudicar os teus estudos consequentemente. E você não vai ter a resistência mental para estudar. Isso vai fazer com que você se canse muito rápido e quanto mais o teu cérebro se cansa, menos você aprende. Então, algumas dicas. Primeiro, ter a mentalidade de que tudo é treino e treino é tudo. Os teus estudos, eles serão progressivos. Não adianta você querer começar já estudando quatro, cinco horas por dia, até mesmo três horas. Dificilmente você vai conseguir fazer isso. Você vai precisar começar com uma pequena carga horária, com poucas matérias, de forma tranquila, de forma bem espaçada, ao longo do dia, pequenos momentos de estudo ao longo da sua rotina, em vez de fazer já uma carga horária muito intensa e próxima, para que o teu cérebro comece a entender a lógica do estudo comece a se adaptar a essa nova atividade física, porque para o cérebro é uma atividade física. O estudo tem que ser progressivo, gradual, consistente. Se você mantiver esses três princípios, consistência, progressividade, e ser gradual, ou seja, você vai aumentando cada vez mais, intensificando cada vez mais, se preocupando primeiro sempre com a qualidade, a quantidade, a resistência, a tranquilidade nos estudos, a facilidade em ler cada vez mais, e aprender ainda assim, em estudar cada vez mais rápido, em compreender cada vez mais rápido, é uma habilidade que naturalmente o teu cérebro, ele vai desenvolvendo, ele vai criando essa força muscular dele. Progressividade, consistência, e também, claro, paciência. Não vai ser do dia para a noite, e você tem que treinar o teu cérebro, até que tudo que você queira fazer, fique mais fácil, e você automaticamente vai começar a aprender mais rápido, gastando menos energia. Beleza? Outro ponto importantíssimo, e eu vou falar mais sobre isso em vídeos futuros, logo mais. Durma muito bem. Você precisa dormir bem. Um cérebro que não dorme bem, é um cérebro sujo. Ele ainda tem muitas toxinas, ele ainda tem uma performance muito baixa, tem uma dificuldade de manter o foco, concentração, atenção seletiva. Então, quanto menos você dormir, não é só em quantidade, em qualidade, pior será o teu processo de aprendizagem, e a tua energia, para que você consiga demandar ele ali, naquele momento. Então, você precisa dormir muito bem, você precisa ter sono de qualidade, e isso passa por uma rotina de qualidade, isso passa por higiene do sono, isso passa por alguns requisitos certos, que você tem que fazer antes de dormir, durante a sua noite de sono, e no momento que você acorda. Se você regular principalmente esses três momentos, e claro, depois da tua rotina ao longo do dia, certamente o teu sono, ele vai mudar da água para o vinho, e quanto melhor você dormir, mais você aprende, melhor o teu cérebro vai funcionar. Afinal, a gente tem um cérebro só. É um cérebro para ler, é um cérebro para trabalhar, é um cérebro para estudar, é um cérebro para os problemas da vida, é um cérebro para os desafios emocionais, é um cérebro para tomar decisões ao longo de todo o dia, então tudo isso demanda energia dele. Quanto menos você gerenciar tudo isso, quanto mais isso for confuso, mais energia você gasta, e quando você precisar estudar, você não tem energia, você não tem combustível ali para gastar. O cérebro já está fadigado, cansado, estressado, sujo, com toxinas, e você realmente vai começar a ter sérios problemas, e aí às vezes acredita que isso não é para você, que você não consegue, que estudar é muito difícil, que você tem que ter DH, que você tem déficit de alguma outra coisa, que você tem isso, aquilo, outro. Quando na verdade, na grande maioria das vezes, é um problema emocional, e um problema de gestão de rotina. Por isso, mantenha o teu cérebro saudável, isso passa por sono, água ao longo do teu dia, uma quantidade mínima, ideal para você se manter hidratado, um cérebro hidratado, é um cérebro feliz, lazer e hobby, você precisa ter momentos de lazer, momentos de hobby, momentos de descanso, porque o cérebro saudável precisa disso também, e aí sim, quando você sentar para estudar, o teu cérebro vai estar pronto para aquela atividade, porque ele está fortalecido, feliz, saudável, preparado, e pode te entregar ali o que você precisa, a performance que você precisa que ele faça naquele momento de estudo. Tiago, tá, mas até agora você deu dicas de rotina, dicas emocionais, e sim, porque são os pilares mais importantes, os dois pilares mais importantes, mas algumas dicas práticas também. Faça pausas estratégicas ao longo do teu dia, perceba qual é o momento, quais são os momentos do teu dia que você tem mais energia, e busque colocar os estudos nesse momento. Se você perceber que a tua energia deu uma queda muito grande, faça uma pausa um pouco maior, pratique uma atividade física, cinco minutos de polichinelo, pratique alguma coisa que você goste, um hobby, vá caminhar, olhe para a natureza, vá andar descalço na terra, dê pausas estratégicas maiores para você recuperar essa energia, isso é muito importante. Mais uma dica que pode te ajudar muito, utilize diferentes métodos de estudo ao longo do dia para você intercalar esses métodos. Então você lê um pedaço da lei seca, aí na hora seguinte você faz um estudo mais ativo, profundo de um PDF, depois você vai só para questões comentadas, algo mais dinâmico, depois você volta para o PDF, depois se for uma matéria que você tem mais dificuldade ou logo no início, você assiste algumas videoaulas para você ganhar um pouco mais de concentração, depois volta para o PDF, porque quem me acompanha sabe que eu não defendo só estudo por videoaulas, vá para revisão, volte para questões, quanto mais você alternar, mais o teu cérebro vai se interessar. O nosso cérebro gosta de novidade, ele gosta de desafio, ele gosta de dinamismo. Então quanto mais você fizer esse dinamismo na sua rotina de estudo, melhor vai ser para você. dentro disso, se preocupe sempre também em colocar nos teus momentos de máxima performance, coloque as matérias que você tem mais desafio, as matérias que demandam mais de você. Não comece pelas matérias que você é bom, comece pelas matérias que precisam de mais atenção, porque quando você inicia os teus estudos, pela manhã ou na noite, você ainda tem mais energia para gastar. É como um joguinho de videogame, você tem aquela barrinha de energia, a tua barrinha está mais cheia. Então comece a usar a barrinha no que exige mais atenção, mais foco, mais concentração, mais trabalho mental ali, uma matéria mais difícil, uma matéria mais desafiadora, e depois você vai terminando o teu dia com as matérias mais fáceis. É muito mais fácil você estudar por último. Uma matéria mais tranquila, porque você gasta menos energia, você às vezes faz até uma revisão, do que você, na última matéria, ainda já cansado, exausto, você ainda tem que demandar muito do teu cérebro, gastar muita energia. Isso vai te exaurir muito e pode prejudicar, inclusive, o seu dia seguinte dos estudos. Lembre-se sempre de manter um estudo ativo. O estudo que você interage com o material, que você rabisca, que você escreve, que você se questiona, que você pergunta. Lembre-se sempre de ter estudo, revisão e resolução de questão. Alterne as disciplinas, como eu falei. Crie pequenos momentos de estudo. Se para você uma hora e meia, você não consegue, uma hora você não consegue, não tem problema. Reduza, faça 50 minutos, 40 minutos, com 10 minutos de descanso. Então, crie várias etapas ao longo do teu dia, o teu ciclo de estudo, quebre ele em duas, três, quatro matérias. Isso vai te cansar menos. Quando você estuda uma matéria só, fica mais cansativo. Duas matérias ainda pode ser muito maçante, de certo modo, porque, de novo, não tem novidade, não tem dinamismo. Então, quanto mais você alternar, Tiago, mas isso fica muito difícil para mim. Tiago, mas eu não me acostumo. Quanto tempo você testou isso? Eu vejo alunos que dizem que para ciclo, para mim, não funciona. Eu falo, mas quanto tempo você fez? Ah, eu fiz uma semana, 15 dias e não deu certo. Mais uma vez, faça por, no mínimo, três, quatro meses, antes de você falar se alguma coisa na tua vida dá certo ou não. Eu ainda defendo que faça algo por, no mínimo, um ano. Se funciona para 99% das pessoas, muito provavelmente também vai funcionar para você. Mas foi você que não deixou o tempo necessário acontecer ou passar para que o teu cérebro se acostumasse. Você nunca treinou a vida inteira, você nunca desenvolveu essas habilidades a vida inteira e você quer agora que em 15, 20, 30 dias, 60 dias você mude, você aprenda uma habilidade nova? Não é assim. Tenha paciência, seja consistente, seja intencional todos os dias, foca no processo de estudo, foca na qualidade do teu estudo, porque o resultado, aprender a aprender, começar a melhorar a velocidade, começar a aprender mais rápido e consequentemente a tua aprovação elas vão ser meras consequências, são inevitáveis se você faz o processo do jeito certo. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou deixa o teu like, mais uma vez se inscreve, ativa o sininho e coloca aqui embaixo se você teve alguma dúvida, se você tem alguma pergunta e vamos junto, vamos para cima que a tua aprovação está cada dia mais próxima. Cada dia de estudo não é um dia a mais de estudo, é um dia a menos para você se tornar nomeado, aprovado no concurso dos teus sonhos. Vamos junto? Se você quer saber mais como eu posso te ajudar, dá uma olhadinha aqui nos links aqui embaixo. Um forte abraço, excelente dia para você, vamos para cima!